olá gente querida que está sempre acompanhando no mimos da total eu vou com a sequência de trabalhinhos assim simples formando moldes esse aqui é um vaso que nós vamos fazer da venda olha um vaso de flores como se fosse um vaso de flores nós temos aí essas tampinhas de sorvete seja lá do que for que você tem aí então que vai jogar fora não joga fora não aqui eu tenho essa zinha aqui e vocês podem perceber aí que nenhum sorvete corta tampa a mesma lata não é nunca nenhum tapa a mesmo o mesmo pote né cada uma marca tem a sua tampa é claro né então o que nós vamos fazer aqui nós vamos cortar aqui assim olha cortando ela tá assim mas eu não sei fazer assim não nós vamos aprender porque muitas vezes nós queremos fazer algo e não temos o molde para fazer então nós temos que inventar o que nós temos em casa gente o meu objetivo aqui é fazer com o que nós temos em casa então como nós vamos fazer aqui olha mais ou menos assim olha arredondando olha fazer do arredondar o arredondo que o redondo aqui embaixo aqui a curvinha aqui do vaso aqui embaixo aqui mais ou menos assim isso pode ser com vidro de xampu com que você tiver aí ok olha só mais ou menos assim aí vem aqui assim olha para fazer a boca do vaso né do nosso vaso né que nós vamos fazer um vaso de flores né vem aqui assim vem aqui assim daqui para lá isso gente não tem não é coisa certinha tem que ser 100 por cento certinho não porque nós vamos inventar moda nós estamos inventando moda aqui para nós treinarmos olha tudo isso aqui nós estamos mexendo aqui com nossas mãos com nossa mente que a partir do momento que nós saímos para procurar algo nós vamos já fizemos o nós já pensamos e quando nós pensamos nós estamos nós estamos mexendo com a nossa mente é isso que importa pra gente então aqui eu já cortei um vasinho aqui vou cortar mais a tampinha que a tampinha você vai fazer o vaso tamanho que você quiser ok aí recorta se você achar que não tá bom você vem aqui tira mais de um lado olha e por aí vai olha só ficou ótimo assim olha só eu vou fazer um vaso deitado aí você fala assim ela tá assim como você vai fazer ou você vai fazer fazer ele dessa forma aqui deixa eu puxar aqui para você ver ou você vai fazer contornando ele que assim o vaso vou fazer como se eu tivesse deitado aqui que eu vou fazer como se tivesse assim deitado de lá para cá com as florzinha caindo aqui ok gente isso aqui é muito importante então o que que nós vamos fazer tá assim vamos riscar vamos riscar você acha que é mais fácil riscar ou contornar com um pincelzinho como eu sempre tô fazendo assim deixa eu pegar aqui o pincelzinho pintual você pode vir por aqui assim olha com a tinta contornando contornando em volta dele deixa eu ver aqui vamos fazer então para vocês verem aqui ou se você quiser também fazendo acompanhar a cor siena natural que eu gosto de dar em volta do trabalho eu gosto muito fazer com siena natural mas se você não quiser fazer dessa forma aqui você tira tinta pega o pincelzinho pintual que você tiver aí ó segura firme que com a mão olha e vem aqui em cima que olha em cima do prático olha e vai olha você vai contornando sempre em cima do do vaso do vaso do prático que você está fazendo aqui e vai contornando em volta a gente é muito simples isso aqui olha e ficou nosso vaso pronto aqui tá vendo não precisou de riscar se você quiser se riscar ok se você quiser riscar é só você botar em volta aqui colocar aqui e riscar com lápis vai ficar a mesma coisa porém você vai ter que contornar em volta dele aqui olha para dar uma sombrinha aqui em volta dele para não ficar o vaso que vagando aqui no ar né e vai ficar mais bonito que também sem dúvida né gente nós vamos pintar esse vaso vou ver a cor aqui vou pintar esse banco acredito que eu vou pintar vou pintar ele com um azul bem bonito vou pintar com esse azul aqui e esse aqui é o azul primeiro vou passar para tinta correr melhor como eu tô sempre falando com vocês você que acabou de chegar no meu canal e agora deu o seu like por gentileza não esquecendo de deixar o seu like se inscrevendo se você não é inscrito ainda aqui esse aqui eu encolou clareador se você tiver aí você usa se não tiver não tem problema não pode usar também o diluente para tecido isso aqui é a maneira para nós fazemos para que para a tinta correr melhor para tinta ficar úmida para esperar a próxima tinta que vier o tecido já está úmido então tem várias maneiras aqui para nós fazemos ou diluente de tecido ou um color clareador ok gente é muito simples de fazer todos nós aí podemos fazer o seu que esse pincel soltamos fiapinho mas vamos lá então vamos pintar o que quase uma vamos fazer esse vaso aqui com azul mar bem bonito vai ficar um vaso bem bonito deixa eu puxar bastante tinta aqui olha aqui olha aqui com mesmo pincelzinho pituar e fiz uma bagunça que não é tinta aqui com mesmo pincelzinho pituar que ele é rapidinho de pintar para preencher olha só não vamos até lá na beiradinha não olha e depois nós vamos ver com a sombra com azul marinho olha que coisa linda que fica gente que facilidade para nós aprendemos a pintar da maneira mais fácil mais simples que você tiver aí vamos aprender pintar comigo panhando peda potinhos aí que você vai jogar fora é faça assim olha para uma maçã aí vou fazer uma maçã corte no modelo de uma maçã quero fazer um vaso olha para um vaso aí pode ser pote de shampoo que você tiver aí você faça tampa de sorvete tampa de pote margarina o que você quiser aí tiver aí você faça olha só o nosso vaso já está praticamente pintado tá vendo com azul azul mar você poderia fazer isso aí com outro tom de azul azul celeste ou clarear mais colocando branco como ensinei a paletinha de tinta isso aí vai ficar a seu gosto ok gente então vamos lá agora o que que nós vamos fazer vamos apanhar o pincelzinho número 12 que eu tô sempre usando como eu tô sempre falando com vocês tem a todos esse aqui é pincel número 12 que eu tô usando aqui mas na hora de pintar é uma benção né só sei pegar o número 12 tá bem gasto já aí pegamos aqui pode ser o azul marinho pode ser o violeta eu vou pegar o azul marinho e vamos contornar aqui em volta dele aqui o azul marinho se quer o azul marinho vamos fazer o que aqui ó olha só pontinha vou começar aqui debaixo do vaso aqui olha e puxando para dentro sempre puxando para dentro gente que esse aqui agora nós estamos dando a sombra olha e aí você que chegou aí agora no canal que gosta de ver esses trabalhos simples que eu tô sempre ensinando falando para vocês contudo que nós temos em casa que nessa fase que nós estamos não podemos estar saindo de dentro de casa vamos inventar modo com que nós temos em casa gente é isso que eu quero falar eu quero falar com vocês vamos inventar modo com que nós temos em casa que nem todo dia nós podemos estar saindo tem cidades aí que não tá podendo sair a minha aqui pode sair nós podemos sair ainda mas eu evito o máximo de sair eu sempre peço meus filhos menor alguém que vai que sai para trabalhar e pegam para mim graças a Deus mas tem pessoas aí que não tem quem sai para comprar né gente olha então vamos fazer com que nós temos em casa o meu objetivo é esse né gente trabalho simples treinando a mão treinando a mente não vamos ficar parada muitas e muitas pessoas estão falando que tá voltando a pintar através desses trabalhos simples que eu estou ensinando vocês aqui graças a Deus por Deus me dá um pouquinho de sabedoria para ensinar vocês aí eu venho por aqui olha só vou fazer isso aqui olha a boca do vaso olha é muito simples gente tá assim muito fácil tá assim muito simples aí isso aqui você faz a mão livre olha é isso aqui a gente faz com a mão livre um pedacinho de 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 plástico que você tem aí você faz um trabalho desse aqui simples simples vamos dar um pouquinho mais de sombra aqui ó olha e aí vai gente isso aqui é muito simples nós vamos fazer com toda facilidade com tudo que nós temos em casa sempre dando um pouquinho de sombra a sombra gente sempre a tinta mais escura né claro né nós passamos o azul mar o azul mar é o azul mar nós fizemos o fundo de azul mar agora estamos estamos dando a sombra com o azul marinho é o tom mais escuro que nós temos né gente vai sair um pouquinho fora aqui não tem problema não você vem aqui puxa senhora quando o pincel escapar um pouquinho tudo vira pintura tudo fica bonito gente olha que coisa simples que nós fizemos aqui ouviu espero que vocês estejam gostando trabalho muito fácil muito simples vamos ver o que nós temos aí dentro de casa vamos procurar inventar moda gente que eu tô sempre falando com vocês ok vamos tampar a tinta aqui agora vamos pegar nossa tinta branca vamos dar um fundo aqui na boca para dar um para dar profundidade aqui na boca do nosso vaso aqui olha vamos passar o branco aqui olha só já deu uma uma profundidade aqui assim tá vendo você vem aqui com o pincelzinho pituar que você pintou dá uma batidinha aqui ó tirar um pouquinho da tinta olha um pouquinho da tinta e vamos dar sombra aqui olha uma sombra de com o branco olha isso aqui gente a maior simplicidade tudo no mimos da tatau o que que tem só tem coisas simples e fáceis de fazer gente é o que eu falo com vocês ok agora uma coisa que eu vou ensinar para você bem simples eu já ensinei outro vídeo vocês têm aí se esses raminhos de flores aí que nós compramos temos aí não temos nós temos temos sim aí você tira um raminho desse uma florzinha desse raminho não é que olha a taxa eu não sei fazer esses meus otis essas florzinhas pequenas eu também não sei não gente aí o que que nós vamos fazer nós vamos fazer aqui assim ó como tivesse caindo as florzinhas tivessem saindo de dentro do vaso é isso que quero ensinar para você tudo com que nós temos em casa vai lá no seu arranjo de flor ver o que que você tem lá tá assim vou lá ver o que que eu tenho lá dentro olha mergulhou aqui na tinta olha e vamos aqui olha encher de florzinha caindo como se o vaso tivesse caindo as florzinha olha que coisinha linda coisinha fácil de fazer bastante florzinha tá vendo como se o vaso tivesse soltando as florzinha é assim gente como nós temos em casa as coisas e às vezes não sabemos aproveitar aproveitar o que nós vamos inventar moda para fazer para não ficarmos aí tristes nos cantos e que eu tô vendo muita gente só reclamando de tristeza que não sai que não vai aqui que não vai ali gente vamos esquecer isso aí tudo para Deus tudo para Deus tem jeito olha só que gracinha um vasinho com bastante florzinhas soltando olha como tivesse um vento tocando assim você virou o vaso de cabeça contra contra ponta né que fala de cabeça para baixo melhor falando né e o vasinho soltou bastante florzinha e olha que gracinha que ficou gente ficou lindo eu espero que vocês tenham gostado gente que foi uma simplicidade uma coisa muito simples com essas florzinhas que nós temos aí tá vendo ó tá assim não vai fazer uma uma umas folhinhas vamos fazer umas folhinhas assim bem pequenininha vamos sim vamos procurar aqui olha só como que eu vou fazer as folhinhas vai ser as folhinhas simplesinhas assim olha um pincelzinho pequenininho que você tiver aí faça uma folhinha olha como se fosse umas folhinhas olha folhinhas simplesinho assim é isso que eu quero ensinar para vocês olha só coisinhas simples ah tá assim eu não sei desenhar uma folhinha vamos então assim olha carimbando as folhinhas assim olha dessa forma aqui que fica um trabalhinho bonitinho todo mundo aí pode fazer e não esquecendo de deixar o seu like se inscrever no meu canal você que ainda não é inscrito no canal vamos começar a pintar da maneira mais simples e mais fácil que eu ensino para vocês ok gente fiquem todos com Deus a todo instante estou orando por vocês vamos orar para o nosso país que Deus nos abençoe que Deus nos guarde nos livra vamos colocar umas folhinhas aqui no meio também uma simplicidade de desenho que eu inventei aqui para vocês para ninguém ficar na tristeza aí vamos sair da tristeza olha olha que gracinha que ficou gente espero que vocês tenham gostado vamos começar a pintar comigo nessa simplicidade que eu ensino vocês olha só que lindo que ficou gente vamos jogar um amarelinho aqui também que vai ficar uma gracinha né que precisa de um amarelinho aqui no meio aqui vamos colocar um amarelinho aqui eu tô com a tinta toda aqui na ponta na tampa da do potinho acaba sujando minha mão mas vamos lá é só não deixar sujar a toalhinha olha vamos jogar o amarelinho aqui também no meio olha que gracinha tá vendo gente que simplicidade aí minha amiga Tereza Miche linda volto pintar minha linda tô esperando seus trabalhos aí no canal aí tô sempre te acompanhando aí todas as demais um beijo a todas vocês todas as pintoras os pintores maravilhosos e abençoados que nós temos aqui no nosso país que Deus abençoe todos para usar sabedoria mais e mais sabedoria e eu aqui eu vou inventando moda aqui da minha maneira aqui vou fazendo aqui ok gente olha que coisa mais simples e mais fácil de fazer gente vou puxar aqui agora e aí com siena natural siena natural não com sépia não é ou com a não tem que ser o azul marinho pode ser o azul marinho ou preto vamos fazer que o vaso tem um fundo né gente não podemos esquecer que não eu vou fazer a mão livre mesmo olha aqui assim olha você vendo aí olha só isso aqui olha muito simples gente isso aí você que vai inventar moda você que vai fazer o que você achar melhor ah tá sim mas é assim que nós fazemos vamos inventar moda só tenho que agradecer a todos vocês que estão sempre me acompanhando e os comentários abençoados eu amo gente ler os comentários se eu esqueço de falar o comentário de alguém aí que alguém comentou se eu esqueço de responder vocês me chamam lá e falam tá sim você não lê o meu comentário não que eu acredito que seja difícil acontecer isso que eu estou eu estou respondendo comentário de mais de de sete meses que agora que eu estou olhando tudo né que eu procuro ver que a gente vai descobrindo ao longo do tempo a gente vai descobrindo né gente ó vamos dar um fundinho aqui preto também aqui em volta isso aí gente vamos sempre procurar viver em paz olhar o canal das nossas amigas aí procurar ajudar uma a outra crau de artesanato um beijo pra você minha linda você está sempre acompanhando também meus trabalhos e todas as demais vamos procurar fazer algo vamos inventar moda também eu sei que você inventa muita moda também então vamos inventar moda aí gente que coisa simples e fácil de fazer vocês gostaram aí vamos lá minhas amigas queridas olha aqui o trabalho simples que eu ensinei pra vocês hoje da maneira mais fácil mais simples que nós podemos fazer se quiser fazer também esse vaso como eu ensinei aí vocês cortando com a tampinha de sorvete com a tampinha de margarina o que você tiver aí e com essas florzinhas assim você faz com essas florzinhas esses arruins que nós temos indicado se você não quiser fazer pode fazer também com bastante fuchico caindo aqui vai ficar lindo eu já fiz já vendi minha toalha com bastante fuchico caindo fica lindo aí nós temos que inventar moda ok gente um beijo a todos vocês não esquecendo de deixar o seu like pra mim e você que não se inscreveu ainda porque que não se inscreveu no meu canal já chegamos a 108 mil inscritos graças a Deus em primeiro lugar e graças a Deus a vocês que estão sempre me acompanhando só tem que agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos vocês por me acompanhar ok gente um beijo a todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir fiquem todos com Deus e aí e aí e aí e aí